Dois jovens foram presos porque estavam dando um presente para o João aqui da TV. Não. Os dois jovens foram presos porque estavam rezando. Não. Porque estavam estudando a matéria para a prova. Também não. Então foram presos por quê? Dois jovens foram presos após um falso anúncio de venda de carros. Eita, está vendendo um carro lá em Alfenas. Vamos ver. E a polícia... Uh, 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 uh. A polícia chegou. A polícia chegou. E a pulseira prata no braço. Põe no ar. De acordo com a polícia, tudo aconteceu após um anúncio falso de venda de carro nas redes sociais. As vítimas foram atraídas por criminosos para o bairro Jardim Aeroporto, em Alfenas. O local fica próximo a uma mata. As vítimas foram rendidas pelos assaltantes armados. A dupla conseguiu roubar carteiras com documentos e celulares. Uma das vítimas chegou a ser agredida com uma coronhada. Mas os criminosos não conseguiram roubar o veículo. E os suspeitos fugiram a pé. A PM foi acionada e prendeu em flagrante os criminosos. Os pertences foram recuperados. A polícia ainda apreendeu um revólver calibre .38 e uma arma de brinquedo. Ainda de acordo com os militares, a dupla de 19 e 20 anos é suspeita de outros três roubos que aconteceram neste mês na cidade. 20 anos, já são suspeitos de outros roubos e agora está aí. É, meu amigo novinho, queria passar a Copa do Mundo com dinheiro. Aí a casa caiu. A polícia mineira não brinca em serviço não. Não, 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 não.